E desce o cotovelo, sobe o cotovelo, desce o cotovelo, ombro agora, ombro, voltou, respira, ombro de novo, ombro, voltou, punho, voltou, punho, dedo, dedo, cotovelo, sobe, desceu, punho, sobe, desceu, a ponta dos dedos, e, muito bem. Olá, eu sou a Lislene Diniz e hoje iremos trabalhar a elegância dos braços na dança oriental. Então, para dar início, eu só quero que vocês lembrem que o nosso braço existem articulações, certo? E aqui atrás, nas costas, eu tenho as escápulas, uma de cada lado. Então, eu preciso que vocês alonguem o corpo de vocês, contraiam o abdômen, pensem que o nosso cabelo tem um fio imaginário invisível e está puxando a gente lá para o teto. Sempre com postura para a gente poder ficar bem elegante enquanto a gente dança, certo? Primeiro exercício, eu quero que vocês imaginem que na ponta dos nossos dedos está saindo raios, certo? Luminosos, tanto para o teto, tanto para o teto, quanto no chão, braços longe do corpo, combinado? Tanto no círculo, círculo. Então, tenho uma luz saindo dos meus braços. Vamos lá, então? Respira comigo. A gente vai fazer direito e esquerda e depois os dois juntos. Vamos lá? Braço direito, então. A frente, o movimento. Frente. Olhou. Lembra que o ombro está para baixo, sempre longe da sua areia. De novo. Frente. Abriu. Mais uma vez. Frente. Abriu. Vamos trocar agora? Braço esquerdo. Frente. Abriu. Ele chegou lá na linha da sua orelha. Aí que você vai abrir. Sim. Frente. Frente. Abreu. Abreu. Os dois juntos. Frente. Abreu. Frente. Abreu. Última. Frente. Abreu. Fácil. Braço. Na linha do nosso ombro agora. Sim. Os pezinhos, né? A gente vai alternar. Uma hora. Abre. Troca. Troca. Tudo bem? Direita. Comigo. Frente. Para o lado. Desceu. Frente. Para o lado. Desceu. Frente. Para o lado. Troquei de perna. Frente. Lado. Respira. Frente. Lado. A última. Frente. Lado. Os dois juntos. Frente. Abriu. Escolhe uma mão para olhar. Respira. E. Frente. Abriu. De novo. Frente. Abriu. Tranquilo isso? Afasta a perninha direita. Raio laser saindo. Círculo agora na frente do nosso gozo. Desenha e olha. Respira. Mais uma vez. Trocou de perna. Círculo. Longe do corpo. Respira. Círculo. Mais uma vez. Círculo. Os dois braços. Círculo. Mais uma. Círculo. A última. Círculo. Ok. Tranquilo. Pensar no raio laser saindo da ponta. Então, o meu dedo está alcançando lá longe a parede. Lá longe. Posso desenhar o que eu quiser. Posso transferir o meu peso. E voltar. Por exemplo. Transfere o peso. E volta. Vocês vão ver que isso também vai ajudar quando vocês forem movimentar. Véu. Véu. Lá longe. Sondal. Seja o que for de acessório nas mãos. Certo? Próximo. Para o próximo, a gente vai pensar agora no cunho. Sim? Então, imagina que a gente tem uma linha invisível puxando a sua mão para cima. E uma linha invisível puxando para baixo. Vamos lá? Então, eu estou aqui. Linha invisível puxando para cima. Linha invisível puxando para baixo. Para cima. E para baixo. Para cima. E para baixo. Tranquilo. Pensar nessa linha invisível. Outro braço. Então. Vamos lá? Braço direito ao lado do corpo. E. Um. Respirou. Dois. E. Um. E. Dois. De novo. Um. Mantenha sempre o pescoço alongado. Voltou. Eu estou olhando para o chão. Mas está alongado o pescoço. Sim? Evita ficar olhando para o chão e deixar a cabeça próxima do seu corpo. Tá? Os dois braços juntos. Então. Agora a gente vai pensar nas linhas pelo punho. Lato. Desce. Soque. Desce. A última. Soque. Desce. Tranquilo? Primeiro. Primeiro então foi o raio laser saindo dos dedos. E segundo foi o fio invisível puxando pelo punho. Agora a gente vai movimentar os nossos cotovelos. Então a gente vai pensar neles. Na hora que você elevar o seu braço. Quem vai sair primeiro é o seu cotovelo. Sim? Então eu estou na postura básica. Cotovelo sobe. A gente vai primeiro então subir o cotovelo direito. Sete. Oito. Foi. Cotovelo. E vou descer também pelo cotovelo. Sim? Subiu. Desceu. A última vez. Subiu. E desceu. Troca. Braço esquerdo. Subiu o cotovelo. Desceu o cotovelo. Segunda. Desceu. Terceira. Desceu. Agora eu vou pedir para vocês subirem os dois braços ao mesmo tempo. E desce. Subiu. Os dois ao mesmo tempo. Desce. Cotovelo subiu. E desceu. Tranquilo? Então foram três até agora. Raio laser dos dedos. Fio invisível puxando pelo punho. E a movimentação saindo dos cotovelos. Agora eu quero que vocês pensem nos ombros. Então o meu ombro está um ao lado do outro. Postura básica. Ele vai puxar a minha movimentação do braço. Eu tenho que tomar cuidado só para não ficar com os ombros próximos da nossa orelha. Sempre pensem que as suas costas estão alongadas. Sim? Vou fazer de costas para vocês. Direita. Subiu o ombro. Saiu. Voltou o ombro. Volta a mão. O ombro começa o movimento. Voltou o ombro. Primeiro. Ombro começa. Voltou o ombro. Outro lado. Sete. Oito. Começa o ombro. Puxou. Lá longe. Desce o ombro. De novo. Ombro. Desce o ombro. Mais uma. Ombro. Desce o ombro. Agora ficando os dois ao mesmo tempo. Vamos tentar. Sete. Oito. E ombro. Desce o ombro. De novo. Ombro. Desce o ombro. De novo. Ombro. Desce o ombro. Ok. Respira. Fizemos então as quatro movimentações. Sim? Vamos tentar usar isso na música agora. Junta tudo. Pensando o braço longe do corpo. Respira. Vamos lá. Pensando pelos dedos primeiro. High laser saindo pelas pontas dos seus dedos. Respira. E. Desce o cotovelo. Sobe o cotovelo. Desce o cotovelo. Ombro agora. Ombro. Voltou. Respira. Ombro de novo. Ombro. Voltou. Punho. Voltou. Punho. Dedo. Dedo. Cotovelo. Sobe. Desce o. Punho. Sobe. Desce o. A ponta dos dedos. E. Muito bem. 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 Obrigado.